É tão bonito a gente ver e acompanhar o trabalho de quem tem o dom da pintura. Ela pega ali uma tela em branco, um pincel, tintas de várias cores e vai iniciando a sua criação. De repente, onde não tinha nada, surgem montanhas, florestas, lagos, animais, aves. Uma paz muito linda surge daquela ilustração, daquele desenho. Quando alguém olha, fica admirado. Tem trabalho que é tão perfeito que quando a gente olha para ele, parece que entramos ali naquela obra de arte. Fazemos parte dela. Isso é dom de Deus. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, estou te trazendo essa parte porque se o homem tão limitado de inteligência, de sabedoria, é capaz de produzir coisas tão lindas e aquilo ainda nos traz uma paz. Imaginem só o que não pode fazer o nosso Deus por nós. Deus é capaz de tudo. Não há limite para a sua criação, para a sua sabedoria, para a sua inteligência. Estou te trazendo essa mensagem porque Deus é o grande pintor de nossa vida. Você que está passando por uma prova, por um momento difícil, está precisando de um renovo. Eu estou dizendo para você aqui, de uma forma profética, confiando que Deus, lá do céu, já selou as minhas palavras aqui na terra. O Senhor fará de sua vida, de hoje em diante, se você crer, uma tela em branco. Vai pegar um pincel celestial e vai começar a desenhar, pintar paisagens novas na sua vida. Um novo horizonte surgirá. Por uma nova estrada você trilhará, falando-se das coisas dessa vida que te levarão à vitória. Porque o caminho que nos leva aos céus não pode ser mudado e jamais o será. É Jesus Cristo. É por Ele que a gente vai ao Pai. Não tem outro caminho, não tem outra direção. Mas a sua vida aqui na terra, para que você tenha vitórias, pede outra direção, pede outras paisagens, pede um renovo. Essa mensagem é curta. O que eu vim te trazer hoje é o seguinte. Deus, o grande pintor, vai fazer de você um quadro novo, uma pintura nova. Sua fé será renovada, sua esperança também. A moldura desse quadro é a Palavra de Deus. Ela dará o arremate final naquilo que é a promessa de Deus, naquilo que são as coisas que Ele fará em seu favor. Levante a sua cabeça. Deus, o grande pintor, vem aí. Repito. Vai fazer de você um novo quadro. lindo, maravilhoso, algo para ser admirado por muita gente, que talvez hoje te despreza ou em algum momento da vida já te jogou fora. Mas lembre-se, Deus ama os seus filhos. Ele não joga ninguém fora. Você pode, em sua vida, em algum ponto dela, estar sendo considerado como uma pessoa que não tem liberdade para nada. Mas ouro o Senhor te fala. Filho, comigo você tem toda a liberdade do mundo. Enxugue as lágrimas dos seus olhos. Repreenda essa tristeza. E receba agora, em seu coração e alma, a minha alegria. Sabe o que está escrito na minha palavra? Que a minha alegria é a sua força. Então, meu irmão e minha irmã, receba aí, para a sua vida, cores celestiais. Paisagens com formas também celestiais. E leve uma vida nova. Quem ficará confundido e envergonhado ao final de sua história não é você. É aquele que te persegue. É o inimigo de sua salvação. Mas o seu pastor, que nada deixa te faltar, veio, por intermédio do irmão Ignaldo, te trazer essas palavras. Estou contigo. Não tenha medo. Sinta aí agora o poder do meu renovo na sua vida. Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja sempre louvado. Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto